Linha BioColor, novos produtos, novas embalagens. Linda, você se sente bem, linda. Tinte e hidrata os cabelos, dando mais brilho e maciez. Cobertura total dos fios brancos. Corantes importados garantem cores vivas e duradouras. Minha cor preferida é você. BioColor, a tintura que entende de mulher brasileira. Para um É o fim, é o fim, ó cupido, pra longe de mim. Ó cupido, pra longe de mim. Não quer saber por mais uma paixão. Por favor, me deixe em paz, meu pobre coração já não aguenta mais. É o fim, é o fim, ó cupido, pra longe de mim. Uma áudite gostosa, como um abraço. Zé Ramalho, em seu novo álbum, Eu Sou Todos Nós. Doze gravações inéditas de um dos mais autênticos artistas brasileiros. Você vai chover no fogo do sertão. Zé Ramalho, em seu novo álbum, Eu Sou Todos Nós. Já à venda em todo o Brasil. É o que a mamãe trouxe pra você, com a carrozinha da Mônica. Ohm, olha que gostoso, ó. Hum, 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 hum. A minha filha vendendo para o papai. Pô, pô, pô. Nossa, mas eu tenho um先 pra mãezinha. Tá bom, hein? Dá um pouquinho mais. Não verdade mesmo. É Bros. Minha filha. Ah I secure. Tô, minha filha. É feliz em hoje a minha filha. A solidez e a internacionalidade do Grupo Caixa Geral de Depósitos de Portugal. Agora o Banco Bandeirantes faz parte do Grupo Caixa Geral de Depósitos de Portugal. Um grupo com mais de 500 anos de tradição. O atendimento do Bandeirantes agora vai ser um atendimento com nível internacional. Isso. Foi. Mas o mais importante é que o atendimento do Bandeirantes é assim que nem eu. De verdade. Bandeirantes, o banco com atendimento de verdade. Ótimo, é essa. Crédito sem complicação, com charme, pra sua vida melhorar e você ficar mais feliz que interessa. Na C&A você pode ter todo o crédito do mundo contado na moda. C&A Lancer Card, C&A Visa e C&A Dine. E com o cartão C&A que você já conhece. E agora a grande novidade. C&A Red Shop. Quem vai dar crédito pra deslizar e abusar no seu dia a dia. Só quem entra na C&A sai com crédito com os cartões da moda C&A. E agora com o C&A Red Shop. Antigamente que era bom. Toda noite era uma festa. As pastilhas comuns só duravam oito horas. Depois você ficava entregue aos mosquitos. Agora chegou o novo Ride Protector longa duração. Com a exclusiva pastilha listrada que tem piretro natural e protege você por doze horas. Só um novo Ride garante uma noite inteira livre de mosquitos. Doze horas, maldito Ride. Isso nunca me aconteceu, Ride. Use a cabeça. Use Ride. Coleção Celebrity Adriane Galisteu. Irresistível. Copa Mercosul noventa e oito. A torcida vai fazer pressão. E o time paraguaio promete ferver pra cima dos brasileiros. Mas o verdão está esperto e chega junto. Na bola e na raça. Valendo uma vaga na final. Olímpia e Palmeiras. Amanhã, depois do programa do Ratinho. Copa Mercosul. Só aqui. SBT é Brasil. É sistema brasileiro de televisão.